27ª chave para o ano extraordinário, reveja seu nível de humildade, reveja seu nível de humildade. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e toque no sininho para receber as nossas comunicações. E mais que isso, me ajude a divulgar o canal. Se você não ouviu uma das chaves, escute cada uma delas, você não vai se arrepender. Mas vamos lá, reveja seu nível de humildade. Muitas pessoas acham que ser humilde é se definir como humilde. Eu sou humilde, chamo os outros de arrogante. Só de chamar os outros de arrogante já estão dizendo que a humildade não habita em seus corações. Muitas pessoas acham que ser humilde é a gente não falar das nossas potencialidades e das nossas habilidades. Também não é isso. Você pode reconhecer que você é bom nisso, que você consegue fazer bem feito aquilo. Você pode reconhecer que você é esforçado nisso, esforçado naquilo. Não há pecado em ser sincero, em ser honesto, desde que feito com equilíbrio e sem afronta as pessoas. Muitas vezes a gente quer bancar o humilde e a gente na verdade está sendo a hipócrita. O que é humildade então? Humildade é reconhecer que além das suas potencialidades e dons, existe alguém que lhe concedeu essas potencialidades e dons. É o nosso Deus. Humildade é reconhecer que fora de Deus, todo o dinheiro que você tenha, toda a habilidade que você tenha, tudo que você conquiste é pouco. Por quê? Porque uma pequena doença pode tirar sua vida. Uma pequena doença pode tirar sua paz. Uma pequena situação pode arrancar toda a sua alegria. Ou seja, humildade é você conquistar, 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 mas continuar com o pé no chão. Humildade é reconhecer três pessoas. Primeiro, reconhecer quem você é. Uma pessoa que tem potencialidades, mas que tem limitações. Uma pessoa que não se basta. Segundo, reconhecer quem é o outro. Humildade é reconhecer que sozinho você não chegaria lá. Você precisa das pessoas. Sem elas, você não pode chegar aonde quer chegar. Terceira coisa, humildade é reconhecer quem Deus é. Dele veio tudo que você tem e para Ele deve voltar toda a glória que você pode dar. Sem Deus, você não vai chegar lá. E se chegar, não vai estar realizado ao chegar. Quando a gente compreende quem a gente é, quem o outro é e quem Deus é, a gente começa a compreender o caminho da humildade. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que coisa maravilhosa. Quando a gente lê que Deus dá graça. Ora, Deus é dono de todas as coisas. Graça é um favor imerecido. Ou seja, Deus pode nos dar tudo aquilo que nós não merecemos e não conseguiríamos. Que coisa maravilhosa. Que alavanca de poder é a humildade. Mas muitas vezes a gente conquista algumas coisas e a gente vibra mais de ver alguém que não conquistou do que alguém que conquistou alguma coisa maior do que a gente. Quantas vezes a derrota do outro nos alegra mais do que a nossa própria vitória. Quantas vezes o filho do outro não passar no vestibular nos dá uma tranquilidade, uma felicidade maior do que o nosso filho ter passado. Quantas vezes a gente está disputando com as pessoas quem conquista mais e quem empreende mais. Coisa feia. Isso não é humildade. Humildade é fazer tudo possível para que as pessoas conquistem o que puderem. Humildade é em todo o tempo ser disponível para ajudar as pessoas a serem felizes. Humildade é buscar a Deus sobre todas as coisas. E falar, Senhor, muito obrigado por tudo que me deste. E eu vou continuar lutando, empreendendo, vencendo, conquistando. Mas quero, em tudo que eu conquistar, dar glória ao teu nome e usar para a glória do teu nome. Pense nisso. Qual é o seu nível de humildade? Qual é o seu nível realmente de quebrantamento? A Bíblia diz que os humildes do coração agradam a Deus. Mas que o Senhor não vai lidar bem com o arrogante. Aquele que pega para si a glória que é de Deus. Aquele que pega para si uma honra que deveria dar a alguém. E aquele que olha para si mesmo como alguém maior e melhor que os outros. Somos todos pessoas limitadas, frágeis. Precisamos ajudar uns aos outros e viver uns para os outros. Que Deus te abençoe e aumente teu nível de humildade. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Eu espero você, inclusive, no grupo de Facebook, que nós vamos montar com os alunos essa turma especial de alunos. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você. Vamos junto. Amém.